Gotas, insultos, provocações, não retenhas na memória, a inveja é sempre um tributo que a mesquinhez rende à glória. Não te esqueças da bondade no trato com toda a gente, é tão difícil ser justo que mais vale ser clemente. Quando estamos dominados pelo egoísmo vibrante, o mal alheio é um cabelo e o nosso é sempre um gigante. Humilhações do caminho, são golpes e ulcerações, mas quem humilha a si mesmo recolhe grandes lições. Realmente somos donos dos olhos, dos pés, dos braços, mas Deus é sempre o Senhor da força de nossos passos. A riqueza que garante bondade, paz e alegria, caminha por toda parte como o sol que se irradia. Amargura dentro da alma é como a traça no pano, alma grande e consagrada, a virtude meritória. Converte todo fracasso em plantação de vitória. A luz só encontra luz no brilho do próprio seio, que em muitas nóduas possui, tem nóduas no rosto alheio. Miséria parada e escura é sempre triste e label, mas pobreza que trabalha é condução para o céu. Casimiro Cunha, Psicografia de Chico Xavier Música